Olá, meus irmãos! Bem-vindos aos mitos do casamento. Nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos estes vídeos falando sobre alguns mitos do casamento. Meu nome é Sinésio Ramos e está comigo aqui o... Edgard Souza. Edgard Souza, um amigo nosso. Edgard, nós temos um mito aqui que fala assim, sogros dificultam um relacionamento. Não necessariamente verdade. É, mas tem um negócio da sogra que... A sogra... Tem um mito da sogra, que a sogra é muito chata, que a sogra é muito isso. É, eu particularmente, para mim não funciona. Minha sogra nunca me atrapalha, nunca me atrapalhou e eu acho que muitas vezes a sogra atrapalha também se você deixar com quem ela se atrapalha, né? Então eu acho que... Se deixar interferir, né? Se deixar interferir. Exatamente. Com certeza. Minha sogra também, meus sogros também me tratavam muito bem. Isso vai disso que você está falando, né? Quando você casa, você tem sua família e quem vai tratar com a sua família ali vai ser... Exatamente. Os dois e ponto final. É, conselhos são sempre bem-vindos, né? Claro, com certeza. Conselhos, principalmente, nós temos que ver não só nosso sogro, mas também nossos pais, que são nossos conselheiros. Então uma coisa é eu receber conselho do meu sogro, da minha sogra, ou da minha esposa receber dos meus pais, que são sogros dela. Entendeu? Mas tudo tem um limite, né? E esse limite, o direito do outro acaba na hora que o meu começa. Não é? E tem um ditado que fala assim, que o melhor sogro, o melhor sogra é a da minha esposa. É, porque são os seus pais, né? Então eles são os melhores sogros, né? Mas de qualquer forma, cada casal precisa ter sua relação juntas ali e não permitir que venham interferências externas. Por isso que a Bíblia fala, né? Pega sua mulher e sai da tua casa e vai viver sua vida separada ali. Cria outra cultura, vem fazer outra coisa. Exatamente. E você já até abre um leque pra outra coisa, né? Quando você casa, pega sua casa. Vai pra sua casa. Não vai pra casa do sogro, não. E nem pra casa dos seus pais, que é a sogra da sua esposa. Vai pra sua casa. Deixa o homem, o pai e sua mãe e une a sua mulher. Exatamente. A palavra de Deus, ela é sábia, ela é... É verdade, é verdade. Eu também não reclamo. Meu sogro só... Minha sogra faleceu recente agora, mas meu sogro sempre me tratou muito bem como um filho mesmo. Isso eu ouvi da boca deles. Então, graças a Deus. Eu também, da mesma forma. Isso é muito bom. As responsabilidades devem ser igualmente divididas? Olha, é... Eu vejo que tanto o homem quanto a mulher, eles têm responsabilidades diferentes. Sim. Entendeu? Cada um tem seu papel. Deus criou o homem e criou a mulher e definiu alguns papéis que precisam ser diferentes. Exato. Então, por exemplo, o homem, ele é o provedor do lar. Ah, mas e se a mulher trabalhar? Ah, mas se a mulher trabalhar, ela vai ajudar o homem. Sim. Mas a obrigação de prover o lar é do homem. Sim. Não é? Vai fazer isso. É claro que existem algumas exceções. Em contrapartida disso, existe uma outra atribuição da esposa que é administrar o lar. Sim. Então, o homem vai prover e a mulher vai administrar. 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 Exatamente. Então, isso aí é a função mais da mulher fazer. Ah, mas se houver uma exceção. Uma exceção não é regra. Ela não precisa ser tratada como exceção. Sim. Não é verdade? Sim, com certeza. Agora, com relação ao nível de responsabilidade, por exemplo, com criação dos filhos, manter a casa, essas coisas, as responsabilidades, elas são, sim, divididas. Sim, com certeza. Eu acho que devem ser divididas, sim. Olha, eu tomei uma decisão como marido e a minha esposa apoiou. Se deu errado, a responsabilidade é de nós dois de reverter aquilo. Sim, com certeza. Não é uma lei, né? Não, não, é porque nós dois entramos naquilo. Agora, se der certo, também a responsabilidade é de continuar fazendo dar certo. Dos dois, dos dois, dos dois. Elogios pros dois, né? Deu errado, amostor pros dois. Exatamente, a consequência é para os dois. E você que tá aí nos assistindo, você tem algum mito? Deixa pra nós nos comentários aí, dá uma clicada em curtir pra nós aí. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Isso vai nos ajudar muito. E compartilha esse vídeo aí com os seus relacionamentos, entre aí os seus grupos de WhatsApp. E que Deus continue te abençoando. Amém. E aí 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 E aí